Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal. É muito longo. Hoje a gente vai fazer as compras que faltam, né? Algumas comprinhas, algumas coisinhas que faltam aqui em casa. É, mais ou menos, nem tudo que falta, porque falta muita coisa. Mas a gente vai tapear aqui, comprar alguma coisa pra gente comer. É, a gente vai fazer algumas comprinhas, só o que falta mesmo, os básicos. Comprar algumas carnes, verduras, né? Pra gente completar um mês, né? Um mês não, 15 dias eu acho, por aí. Não passa nem cinco. Vai jogar like. Do jeito que a gente tá comendo nessa quarentena, hein? Como, né, gente? Vai passar a gente perdia. Ó o meu bucho. Mentira, já tinha esse bucho a tempo. Ué, para. Deixa o like aí, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais. E lembrando a vocês que a gente tem outro canal, tá? Vocês que é novo e não sabem. Dona Raimunda, vá ativar Dona Raimunda com tudo, porque a gente tá meio desenrolando aqui, tudo engachado. Mas, se Deus quiser, Dona Raimunda vem aí com tudo, gente. Segue aí no link, tá no link aqui na descrição do canal. O primeiro link na descrição do vídeo é o canal Dona Raimunda, tá? Que é um canal de humor, que a gente traz um conteúdo totalmente diferente, que é o nosso aqui, tá? Então, vá lá, se inscreva. E é nóis. Bora lá pro vídeo. Vamos lá. Bora lá. A gente compra logo um... Não. Não tem aqui. Bora comprar um negócio em cancheira. Já botou água sanitária ali, minha gente? Vê o preço. Pra mim, vai ajudar. É. O negro tem não aqui não, ó. Só tem desses. Vai comprar dessa gente? O mais barato. Mas se for com uma barata, não vai saboar não. Esse Victo. Não, vou procurar um desse aqui. A gente tem um real, tem um de... Eu não sei a quanto. Você vai saboar com essa coisa aí. Tá bom. Pra do caro. Um e oitenta. Para. Orégano, que não pode faltar. E a alho também. Esse alho tá muito claro. Por favor, é bom. R$5,00 você compra uma alho do pranque. Olha. Fazer panqueca. Seria que bicho é essa? Compramos essa massa aqui, a tradicional. Olha lá, gente. Quarta da maionese, né? Ficou pra milho, não? Isso aqui não é ordem, não. Vou levar isso aqui. Quero. Miojo que não pode faltar, né? Só tem taboninho. Lembrando que a gente vai comprar só o que falta, o necessário, viu gente? Macarrão. Biscoito. Papel higiênico. Tu quer papel higiênico ruim, é? Eu não posso ver isso. Eu não posso ver isso. Não posso ver. Feijão. Feijão. Feijão o que, né? Olha a minha... Aqui como tá barata a minha farofa. Lá é R$6,00. É. Não levar não, tem muita farofa em casa. Ela tem farofa em casa, né? Ué, aí eu tô comendo esse turquê no preço todo, né? Embaixo. Sete. Oito real. Não. Sem feijão. Não, tem feijão. Bora ver esse aqui, né? Sete. E porra, dói. Ô, mano, tem feijão baratão, bota só um. Tá desse aqui. É. Eu acho uma baratinha. Esse aqui é novo. Compre. Tá caro, né, gente? É oito real o que tem feijão aqui. Pega um desse aí, irmão. Não. Arroz. Dá para o tábio aí? Por causa de centavo, não é o outro que é melhor. Espejo. Oito real no que tem feijão. O feijão, engraçado. A gente acha aí, né? Mas dá dez real no colito de bota. É uma bisteca, né? Ah, é bisteca. Eita, bisteca. Agora se embora. Esse preço. Oxi, nossa senhora. Tem alguma coisa errada aqui, meu filho. Um e cinquenta, um. Não. É um real. Oxi, mas isso é farinha, amor. É rápido, pode não passar tão, né? É tão rápido. Nem venha falar que eu sou prendeira, hein? Nem venha, né? A Cris está grande. Dessa que estamos explorando, né? O que é, gente? Aqui, alguma coisa aqui? Não, aí é que só depois ele iria. Valeu. Nem olha nisso. Nem olha, nem olha. É um negócio pra fazer sorvete. É fato real, né? Deixa a cara do cão. Nutella aqui, gente. É um desse tamanho, ó. Oito reais. Não gostei disso. Também é um? Isso é coisa de rico. O raro, o nego bom. Não é que não pode faltar na minha feira, um nego bom. Nego bom. Um, uma farinha de trigo. Você faz rente de um. Lá em casa tem, faz rente de um. Tem, né? Tá bom, tá bom. Esse nessa feira vale muito. Um dia eu como desse nesse café, filha. Isso é o quê? Um dia ela como desse café. Ô, amor, três real. Quatro reais, sombrais. Melhor sombrais. Tá, né? Quem? Quem pode, irmão? O senhor quer comprar só uma, porra? É, né? O quê? O quê? Tem que falar a gente pra um óleo marinho, né? A carne. Feito de frango. Você tem uma banda de figo aí? Não, figo não, né? Vamos ler. Leva figo. Feito de frango. Feito de frango. Leva figo. Não consigo. Quero figo, não. Mas eu quero. Mas a pessoa leva o joio aí. Olha os preços. Os preços tá aqui, amor. Deixa eu ver os preços logo, peraí. Calma aí. Chocolate. Morango. O mais barato que tem é esse aqui. Paramos. Paramos. Milho. Milho. Eu não sei desse, não. Milho sufo. Como eu não dei esse aqui? Chocolate. Milho. Se for desse aqui, 19. Ovo. Napolitano. É o desenho do ar e pouco. Sorvete de frango. Comprou. É. Por que um? Napolitano. Esses colchões, eles querem esse nome de cor do meio. Sorvete só. Tão simples, né? Bom, amores. Chegamos em casa agora. Vou mostrar mais ou menos. Vou mostrar mais ou menos, né? O que a gente comprou. A vocês, tá? Mostra mais ou menos o que eu ganhei. Ó. Vem dois, ó. Um pra ela, outro pra mim, ó. Foi. A Andrelinha, que lindo. E tem mais um negócio do YouTube, minha gente, ó. Coisa linda. Amei. Amei. Não sei quem mandou, mas depois vou lá olhar. Tá que eu não... É muita mensagem, não deu pra ouvir ainda quem mandou. Mas foi uma fã nossa. Quero agradecer bastante a ela. No seu nome. Vou também, sim. Gostou. Amei. Ó. Não vou nem tirar do pás. Bora lá. Aqui nessa bolsa tem uma bandeja de fígado, né? Que a gente gosta. E uma bandeja de peito de frango. Filé de frango, né? Peraí, peraí, peraí. Só. E é folheada, hein? É folheada a ouro ele, ó. Banhada a ouro. Banhada a chique. Né? Veio com esse cartãozinho aqui atrás. Eu não sei se é pro modo eu falar dele, eu não sei. Mas eu só sei que é banhada a ouro. Ô, meu Deus do céu. Agora tomara que seja ouro. Porque se mariar o outro, é que mariou. Mas tá lindo, tá lindo. Olha lá. Aqui tem feijão, farinha, miojo, pimenta. Tem de tudo. Só faltou uma coisa, o papel higiênico, porque tava muito caro. Tava cê real. Nem cê gosto com ouro. Cê reais. Não é de ouro, não. Pode tá enxugando com papel higiênico cê reais, não. Enxuga com papel higiênico. Ó, tem furbar, né? Tem tudinho, gente. Aqui. Aqui tem óleo, né? É tudo que é as carnes lá. Nego bom que não pode faltar. Quem sabe o que é o nego bom, pesquisa aí, minha gente. Bisteca que não pode faltar. Orégano. Ó. A gente comprou só umas comprinhas básicas, né? O que faltava. Pensa, não. Básica. Mô comprou esse café aqui. Mudeu o café. Paparová que esse é bom. Se for bom, ele quer bom. Se for rindo, também eu diga rindo. Ó, aqui tem as carnes que a gente comprou. Um quilo de bisteca de porco. Meio quilo de bisteca de boi. Não foi? Foi. Foi um quilo de boi também. E um quilo de carne de boi. Comprei mais. Compramos aqui detergente, sabão e água sanitária. Ó o coentro. O coentro. O coentro. O coentro. Agora tudo caro. Um cinquenta o coentro. Não gostei não. Muito caro. Mas tá verdinho no grau. Olha, gente. Aqui é tradição, viu? Não pode faltar aqui não, é. Na minha cozinha, graças a Deus. Mas, minha gente, acha isso super barato. Dois reais. Ó. Uma bocinha dessa, ó. Ó o quiabo. A gente comprou duas de machixe e uma de quiabo, né? Aqui eu vou fazer um feijão daqui a pouco. Eita. Bora fazer uma receita no feijãozinho. Quem quer? Quem quer? Também a gente faça. Massa. Pra gente fazer um almoço aqui. Vou cozinhar uma carninha de boi. No grau. Eu acho que eu vou ficar por ali meio. Eu vou descer lá pra baixo não. É porque eu tô querendo ir lá pra baixo. Eu tô pensando. Porque começou lá a carga de papel. Aí eu fico meio assim, né? Que eu tenho que assistir, né? Mas eu tenho que terminar a casa, né? A prova é essa. Então, essa foi a nossa comprinha. Ali tá as verduras também a gente comprou, tá? Ó. A gente comprou. Verdura de pobo é o quê? Ainda bem que... Tá, mas quanto quilo de tomate? Oito reais. Não, cinco. O menino foi a cinco reais. Ah, cinco reais o quilo de tomate. Na hora que vem mais de um quilo. Esse é reais. Aí a gente comprou. E comprou aqui, ó. Cinco de cebola, cinco de coisa. Cebola, tem cebola, tem batatinha, tem... Tudo pouco. Aqui a gente só comprou quatro tabletinhos. Quatro, não. Quatro negocinho da Nune. E essa aqui foi a nossa comprés, minha gente. E aí? Gostaram dessas comprinhas? É porque só é o que faltava mais aqui em casa, né? A gente só comprou bem dizer o que falta, gente. Quando a gente vem fazer uma feira grande, é de dez em dez e meio. A gente vai comprando o que falta, né? Nessa quarentena. Parece que o rato tava dentro de casa. Lembrando, gente, que rato a gente fala quando tá faltando alguma coisa aqui dentro de casa, tá? Não quer dizer que tem rato aqui não, tá certo? Pra vocês não ficarem confundindo. Rato é quando tá faltando as coisas aqui em casa. Quando acabam as coisas. Vocês entenderam, né? Vamos lá, continuando o vídeo. E pobre tem medo de passar fumo. Vocês estão ligados, né? Pobre, quando acabou o açúcar, já comprou dois quilos, três quilos. Aí é isso aí, só pra completar, tá? Só pra completar mesmo, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra valorizar o vídeo, tá? Segue a gente nas redes sociais. E siga o canal aí. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Que a gente tá rumo a senca. Queremos agradecer. E já tamo com noventa. Ui, babá. Queremos agradecer uns noventa mil pessoas. E eu quero agradecer a mulher que mandou o meu cordão. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Eu não sei teu nome. Realmente, eu não sei. Eu vou procurar ali depois pra te marcar no Instagram. Amei, lindo. Obrigada aí. Usar muito. Então, beleza. E mais que aquele negócio tá pra quem, não tem pra quem, não é pra quem. O que Deus quiser. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus.